Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais um episódio do FIFA 18 jogando com o Santinha pelo Brasileirão Série C. O próximo jogo é contra o Boa Esporte, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você é novo, ative o sininho para receber notificações. Se quiser participar do nosso grupo do Discord, o link está aqui embaixo, também tem o Instagram e o Facebook. Beleza? Então, já deixando seu like, vamos lá para o jogo. Santa Cruz e Boa Vista. Boa Vista não, Boa Esporte, está vendo? Já me confundi. Anderson. Puxou na ponta, deu o passe, Maicon. Tentou cruzar na área, não deu certo, jogou com o Dante e Dante só jogando errado, bateu na trave. E afasta o zagueiro para longe. É a primeira chance do Boa Esporte, o Dante vacilou, cara. Está jogando com o Elias, olha o Santinha tentando reagir. Otávio, que boa deixada de corpo. Saiu da marcação, levou na ponta, carregou na linha de fundo. Tentou o passe, está com ele ainda, bateu os palmos, goleiro. Está aí a resposta. O jogo já começou bem. Olha o Elias, tomou a bola. Otávio deu o passe no meio, Pipico bateu para fora. Estava entrando o jogador livre lá na ponta, olha só, olha lá na ponta. Caramba, mano. Pipico tentou arriscar, passou perto. Felipe Melo deu o passe com o Elias, Pipico. Tocou no Otávio sinistro, olha só que bola bem jogada. Lindo o passe. Carlos levou, driblou, passou bonito, entrou na hora, bateu. Gol! É do Santa Cruz! Abrindo o placar no final do primeiro tempo. 1 a 0. Golaço. Carlos deixou a marcação, abriu, bateu de chapa no canto. Sem chance para o goleirão. Estamos na frente. Carlos Renato. Boa Esporte vai tentar reagir? Gustavo. Deu o passe no meio. Anderson tocou no Dennis, tentou o chute, voltou para ele de novo. Espalda, goleiro. Olha só, mano. Perigo no finalzinho do primeiro tempo. Nos acréscimos. Jogou na área. Está com o goleiro. Felipe Melo. Domina, segura a marcação, voltou atrás com o Dante. Trabalhou no meio o Charles. Felipe Melo tocou de primeira, bonito. Olha o Otávio. Deu o passe, o Charles está livre, sem marcação. Entrou na hora, bateu. Gol. É do Santa Cruz. E olha, mano, a defesa abriu para o cara, mano. Nossa, a bola foi desviada. Passou demais nas pernas do goleiro. Olha só. O goleiro, nossa, mano. Dois a zero. A defesa se reganhou, cara. O maluco carregou e fez o gol. Charles. O Michael. Ih, a batocou errado. Está com o Pipico. Ih, cara, olha o vacilo. Felipe Melo. Nossa, entrou rasgando. Está com a gente. Charles. Deu o passe com o Elias. Otávio. Olha que lindo o passe. Pipico está livre. Está sozinho. Cara a cara. Vai fazer. É do Santa Cruz. Que lindo o gol. Três a zero. E o Otávio não fez gol, mas está dando assistência bonita, hein? Pipico. Pipico. Aí o nome da emoção. E Pipico. Gustavo tocou. Elias tomou bem. Charles. Só jogando errado. Nonoca vem jogando com um bom esporte. Clóvis. Gustavo Henrique tocou atrás. Michael. Gustavo Henrique ganhou ainda. Deu o passe na ponta. Gustavo. Alain. Boa. Adan te interceptou e sai jogando tranquilo. Felipe Melo não consegue o domínio. E apita o árbitro. É fim de papo. Santa Cruz. Três. Dois porte. Zero. Ótimo jogo. Botafogo. Droga. A equipe está cada vez melhor, cara. Cada vez mais entrosada. E galera, o próximo jogo é contra o Botafogo da Paraíba. A gente está em primeiro lugar ali com 42 pontos. Um bom esporte que seria o adversário O único que poderia chegar junto A gente venceu ele Então a gente segue líder isolado praticamente Então vamos lá que o próximo jogo Contra o Botafogo da Paraíba Também pelo Brasileirão Série C Vamos lá que rolou A bola Santa Cruz e Botafogo Robinho, tocou, Otávio No meio, Carlos Renato, Pipico Deu o passe para o Otávio Sinistro Bateu, espalma o goleiro Já chegando firme Otávio Carlão Marcos Aurélio Tocou e Nessinho Bateu Gol É no Botafogo da Paraíba Um gol despretencioso O cara chutou e fez Bateu uma fala fraca Bateu fraco mesmo na bola Bateu de chapa Mas foi no canto O goleiro Nossa, mano Um a zero E aí a gente começa perdendo Inessina Olha o nome do cara Inessina Marcos Martins Sai jogando Marcos Tocou o Pipico E é pênalti Nem eu entendi direito O jogador se trombou ali Vamos ver na repetição, mano O juiz marcou pênalti Tentou Sei lá Acho que deu uma canelada Bateu canela com canela Derrubou pro Pico O juiz marcou Como não tem nada a ver com isso Vamos lá Pico na cobrança Partiu pra bola Bateu Perdeu Pipico Perdeu Pênalti Viu? Mas o goleiro também foi no canto, hein? Caramba, Pipico Assim complica a situação A chance de empatar o jogo Otávio Bateu Ficou com o goleiro Fábio Alves Tocou Olha, tomou bem Otávio Pipico Tocou no Elias Sai jogando Otávio Bateu Pocinho do gol Bom, a gente não desistiu não, cara Deu uma desanimada Com o pênalti perdido Mas Vamos lá Que tem muito jogo ainda Elias Mas fazer um gol agora Seria bom, hein? Elias Tocou no meio Pipico Otávio Gol Gol É Do Santa Cruz Otávio Que lindo gol Bateu de trivela, mano Bola cheia de efeito Um a um Logo no finalzinho Do primeiro tempo Para dar aquele banho de água fria Um time adversário Cê é louco Ele depois nem conseguiu comemorar Otávio Vambora Botafogo da Paraíba tentando chegar Fábio Alves Marcos Fez o drible Boa Mas o Carlos tava mais esperto, hein? Tomou a bola Tocou no meio Pipico Voltou Carlos Olha o passe Pipico Lá tá impedido Tava à frente Era o último ano Carlos Otávio Sinistro Segurou de costas Deu o passe Pro Charles Vem puxando o ataque Tocou Misael Tentou chegar Misael Tentou o chute Não conseguiu finalizar Era a última chance, hein, cara? Eu acho que vai acabar o jogo Será que dava tempo? Não deu E a pita É fim de papo Tudo igual Um a um Galera, o próximo jogo É contra o Remo Pelo Brasileirão Série C É... E olha a situação que ficou A gente ficou com 43 pontos O Volta Renando Subiu à frente ali Do Boa Esporte O ABC também tá chegando Junto com o terceiro lugar Mas a gente tá muito isolado, cara, né? Vai ser difícil alguém pegar a gente, hein? Estamos no embalo Vambora Santa Cruz e Remo Rolou a bola Vamos lá Tiago Félix Boa, Elias Boa, Elias Já tomou a bola Tá mais esperto, hein? Santa Cruz é tão esperto no jogo Otávio Tentou o domínio ali Bateu na cara do outro Ô, rapaz O que que aconteceu? Meu Deus Que lambança É escanteio Vamos ver Bom, levantada na área Quem sobe de cabeça Sobrou Bateu os palmos O goleiro voltou Dante Na trave O Remo tá totalmente assustado, cara Pipico Cobrou lateral Carlos Levantou na área Otávio Não deu pra finalizar Ficou em cima da marcação Pipico Otávio Tocou de lado Com Elias Pipico de novo Tocou Otávio Espalma O goleiro voltou Carlos Cruzou na área É escanteio Acabou que não foi nada Pipico de novo Santa Cruz Vindo pro atalho De qualquer jeito, mano Meu, depressão total Ih É falta Otávio na bola Será que ele bate bem Falta? Partiu pra bola Bateu Ih, rapaz Olha só O goleiro espanou o tarco ali, hein? É Dedeco O Remo chegando no ataque pela primeira vez, mano Hélio passou Olha o perigo Hélio bateu Gol É do Remo Impressionante Impressionante Ficou no meio O Otávio sinistro Olha a deixada bonita pro Elias E perdeu O goleiro tirou com o pé O que que tá havendo com o Santinha? Levantou na área Otávio Ficou com o goleiro Tá jogando o Remo Olha só passou ainda Lailson Deu o passo Marcos Segurou bem Boa No meio Felipe Melo Tá com a 10 agora O Felipe Melo Pipico Otávio sinistro Fez o drible Passou pela marcação Passou pro Bazu Bateu Gol 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 É do Sota Cruz Empatando o jogo Tava difícil Tava chorado Mas o Otávio foi lá E conseguiu finalizar No gol Num cantinho Tudo igual novamente Um a um Otávio sinistro Vamos ver Ih rapaz Olha o perigo O Remo partiu pro ataque Emerson tá meio que sozinho Tá livre Emerson parou Pensou Ficou difícil Deu o passo no meio O Alex bateu Na trave Voltou Mas tá impedido Tá impedido Cancela tudo O jogador estava à frente Nossa A gente deu até sorte nessa Viu Que olha só essa bola E o Otávio À frente Nossa Pouca coisa Israel Charles Foi no meio Pipico Otávio sinistro Domina Tentou o drible Perdeu a bola Dante Tocou de volta Otávio Pra fora E apita o árbitro Mais um empate Um a um Galera Próximo jogo Então vai ser Contra o Ipiranga A gente tá com 44 pontos Boa esporte com 38 É rapaz A situação aqui Ficou Esse episódio Não foi tão bom Pra gente não Mas tudo bem Galera Já vai deixando Seu like aí Beleza Se inscreve no canal Se você é novo Ative o sininho Pra receber notificações Se você quiser participar Do nosso grupo Discord Link Tá aqui embaixo Também tem um Facebook Instagram Então galera Por enquanto é isso Muito obrigado aí Pela colaboração de vocês O canal tá crescendo Aos poucos Tá subindo A meta agora De 3 mil inscritos Então Por enquanto é isso Valeu E até a próxima